Mais uma mega produção, esse é o CD Paridão Dragão Sonoro, de Belém do Pará para todo o Brasil, Papito, vamos começar. Legenda por Sônia Ruberti Just take me on, 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 on Cause every time I feel like I just can't get enough Just can't get enough The happiness, hey, you make my day I need your love, 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 love The happiness, hey, don't ever leave me And every little team to always be Cause every time I feel like I just can't get enough All the way around me, you come and you bring me love I'm not alone Just take me on, 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 on Cause every time I feel like I just can't get enough Just can't get enough E aí André Souza Vai aumentando o volume SD, Paredão, Dragão Sonoro Edition number two Season got it Season got it A mídia só aumenta Hahahaha O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Volume 2 foi inigualável, você já sabe, é só sucesso. Aumentou no volume, a moçada quer dançar. 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 No meu som, só toca DJ Duarte. Aumentou no volume, a moçada quer dançar. Aumentou no volume, a moçada quer dançar. Aumentou no volume, a moçada quer dançar. Paredão Paredão, dragão sonoro O som que faz você dançar Paredão, dragão sonoro Paredão, dragão sonoro Com inimigo alável pra você Paredão, dragão sonoro 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 Paredão 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 sonoro Estou nisso. Estou nisso. Estou nisso. Estou nisso.